Música Música Canta, obrigada Zé, ok? Música 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 Eu no caso, eu já participo aqui desde antes, desde antes, do antigo dom, dos meus amigos, dos meus amigos, um ambiente bom, tem conhecimentos, e pronto, eu me reuni aqui com uma turma grande dela em casa, Música 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 Com outras pessoas, com outras pessoas, com outros intercambistas, com pessoas que conhecem por aí, não sei. E tu gosta do estilo deles? Gosto muito. Sim, é bem cálido. Gosto muito. Sim, é bem cálido. Sim, é bem cálido.